Pessoal, vamos falar da inflação no resto do mundo, hein? Aqui no Brasil a gente vai ter deflação em julho, tivemos uma inflação mais baixa em junho do que em maio, e no resto do mundo a situação está ao contrário, a inflação está acelerando, os Estados Unidos bateu 9,1%, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Raperan Capsu, Daniel Carvalho e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, né? A gente fez agora há pouco a reportagem nossa dizendo que a inflação aqui no Brasil vem diminuindo, atingiu um pico em maio e está diminuindo agora a inflação nos últimos 12 meses, por que isso? Porque Bolsonaro, embora tenha imprimido um monte de dinheiro em 2020, em 2021 ele meio que se conteve, não imprimiu, não furou o teto, não imprimiu dinheiro demais, então a tendência é que embora a inflação está sempre deslocada, você lembra, né? A inflação, na verdade, é o ato de imprimir dinheiro, no momento que imprimiu dinheiro já é a inflação. O aumento de preço, que o pessoal leigo chama de inflação, é sempre um pouco deslocado disso, sempre demora um tempo a mais, né? E é o que a gente está vendo, né? A impressão, a inflação de 2020, a impressão de dinheiro em 2020, levou ao aumento dos preços em 2021, até maio agora, quando agora parece que está começando a diminuir, e agora, com a diminuição do ICMS de combustíveis e energia elétrica, deve ficar negativo até a inflação aqui no Brasil em julho, né? Mas mesmo que não fique negativo, vai ficar bem menor, certamente, em julho a inflação. Agora, lá nos Estados Unidos não aconteceu isso, ao contrário, nos Estados Unidos, o Biden, ao longo do ano de 2021, gerou inúmeros pacotes. A gente fez até brincadeira, era trilhão pra cá, trilhão pra lá. Eu parei até de fazer a conta, mas parece que no total foram 9 trilhões de dólares que foram gerados em pacotes, vários pacotes. O primeiro deles foi com o Trump, é verdade, o Trump ainda gerou o primeiro pacote de 1 trilhão de dólares pra auxílio ao pessoal da Covid, mas depois o Biden entrou e foi um pacote atrás do outro. E olha que ainda teve um de 3 trilhões de dólares que não foi aprovado pelo Senado. Impressionante, né? Foi muita impressão de dinheiro. Então, não tem jeito. Agora, os Estados Unidos estão pagando esse preço. E olha o que eles estão falando aqui, né? Que aqui está falando que a inflação acelerou, estavam prevendo 8,8 de inflação, veio 9,1, então veio maior ainda do que eles esperavam. Eles já esperavam que fosse aumentar, mas achavam que ia aumentar só um pouquinho. Aumentou bastante. E mais do que isso, aqui está falando que é a maior escalada de preços desde 1981, que foi o auge da inflação que aconteceu na época do abandono do padrão ouro, né? O padrão ouro foi abandonado em 1971, e daí, nessa época, a inflação americana estava uma tragédia muito alta, ficou até 80 e poucos, quando o Fed fez um grande choque que jogou a inflação para baixo, e talvez seja a mesma coisa que ele vai fazer dessa vez. O choque é jogar a taxa de juros nas alturas, né? E isso quebrou um monte de empresa na época, mas trouxe a inflação para baixo. A verdade foi essa. Enfim, só que, repara, isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque, por volta dos anos 2000, houve uma mudança na forma de calcular a inflação nos Estados Unidos. Então, se você calcular a inflação deste mês e a inflação de 1981, que foi a mais alta nesse período lá para trás, você vai descobrir que, na verdade, essa agora é a maior. É simplesmente a maior inflação nos Estados Unidos desde 1800, e lá vai Pedrinha, na época que os Estados Unidos eram uma coisa rural ainda, um país totalmente diferente do que é hoje, né? Enfim, realmente é impressionante essa inflação que está lá nos Estados Unidos e não parece dar amostras de ceder, né? Ao contrário, ela tende ainda a crescer, porque até outro dia o Biden estava projetando, estava imprimindo dinheiro para tentar melhorar a situação econômica. E, mais uma vez, sabe de quem é a culpa desse troço? É da tal da teoria monetária moderna. É a mesma coisa. O que o Biden está fazendo, a visão dele, o que ele embarcou nessa ideia, o que ele acha que ele pode sair imprimindo dinheiro à vontade, dando a situação? É a mesma coisa que eu falei para vocês. A ideia de que não, que o governo, que é dono de todo o dinheiro que tem na economia, o governo é diferente de uma empresa, ele não precisa ter um fluxo de entrada e saída, ele pode imprimir quanto ele quiser, e quando a inflação aumentar, o que ele tem que fazer é aumentar os impostos para enxugar esse dinheiro da economia, né? O problema é que na hora de aumentar os impostos é muito complicada essa história, porque aumentar imposto é algo altamente impopular. Então, os políticos tipicamente ficam com a parte popular da coisa, que é imprimir dinheiro, na hora de aumentar os impostos não conseguem, porque o aumento do imposto bate na curva de Laffer, na verdade, você sabe, na curva de Laffer, se você aumentar muito o imposto, na verdade, se arrecada menos. Então, você consegue enxugar menos dinheiro da economia do que você esperava, no final das contas, esse troço não funciona. Essa lógica da TMMA não funciona. Como é esperado, né? Foi criada pelo comunista do Piketty, todo mundo sabe que isso não funcionaria nunca, isso é uma espécie de comunismo mesmo, e está dando errado em tudo quanto é lugar que está sendo testado, né? Por exemplo, também no Chile, passou de 12% em junho a inflação. O Chile, embora seja um país aqui da América Latina, normalmente ele é mais comportado em termos econômicos do que o resto da América Latina, né? O único país que é considerado desenvolvido na América Latina. E o que está acontecendo lá, a gente tem um presidente comunista, de esquerda radical, e que os juros já estão, a inflação já está batendo 12% por lá. Veja, é preciso deixar claro, isso daí não é culpa do Boric, tá? Essa inflação alta vem, na verdade, de herança do presidente anterior. A verdade é essa. Foi também, tal como aqui no Brasil, tal como lá nos Estados Unidos, é justificada, segundo eles, pela questão da pandemia, né? Precisamos manter todo mundo em casa, precisamos fechar tudo, então temos que imprimir dinheiro para ajudar as pessoas. E essa, ou seja, esse é o problema todo, né? É o tal da economia que a gente vai ver depois, agora eles estão vendo a economia, e essa é a tragédia, né? A minha opinião sincera, erraram foram nas medidas. As medidas para a Covid não precisavam ser tão rígidas quanto foram, não precisava haver aquele pavor de trancar todo mundo em casa, fechar aula, isso foi um erro, um erro enorme, que vai custar muito caro para vários países do mundo, né? Pois bem, e aí, o problema todo dessa história, é aí que você vê o problema de ter presidente comunista, né? Porque tudo bem, a gente pode dizer que essa inflação aqui não foi culpa do Boric, ele tem uma parcela de culpa, mas a culpa principal foi do presidente anterior, que também fez lá os pacotes de dinheiro na época da Covid, né? Mas aí, qual que é, como é que ele resolve esse problema? Olha só, o Boric anunciou uma ajuda de 120 dólares para cada pessoa, para 7,5 milhões de pessoas no meio da crise. Então ele vai dar dinheiro para as pessoas mais pobres, ou seja, a solução dele para conter a inflação é imprimir dinheiro. Olha que lindo! Tá vendo? Esse é o problema, isso é a coisa de você botar um comunista dirigindo o país que dá essa merda toda, né? Evidentemente, veja, é o que eu falo, o governo dar dinheiro para as pessoas é a coisa menos errada que o governo faz. O problema é que esse dinheiro aí vai estar saindo de algum lugar, o governo não gera dinheiro. Para ele dar dinheiro para alguém, ele tem que ter tirado de alguém. Então, no final das contas, esse dinheiro foi tirado dos próprios pobres, então ele não está dando nada, não está fazendo nada. Ao contrário, quando ele gera essa montanha de dinheiro ele bota no mercado, isso vai causar inflação. Não tenha dúvidas nenhuma, né? E o que eu falo também, o que o Bolsonaro está fazendo agora com essa PEC da Bonança aí, que vai aumentar o Auxílio Brasil, não tenha dúvida. É a mesma coisa. Vai aumentar a inflação lá na frente também. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que você pode dizer da PEC do Bolsonaro é que isso seria o custo para evitar uma possível vitória do Lula. E, nesse caso, é um custo barato. Está barato pra caramba. Se o que a gente vai pagar para não eleger o Lula é só isso, eu acho que está barato. Enfim, essa é a beleza. Olha só, vamos imprimir dinheiro para resolver o problema da inflação. É, meu amigo. Aí também tem na Europa. A Europa está com o mesmo problema. A Europa também está com o valor alto da inflação lá na Europa. Tem um mapinha aqui. Eu não sei se está nessa. Não, não está nessa matéria aqui, não. Mas, em todos os países da Europa, a inflação está ou no máximo histórico ou muito perto do máximo histórico. E o motivo é exatamente a mesma coisa. O governo imprimiram dinheiro para passar pela pandemia de forma louca, de forma descontrolada, fazendo umas medidas que não tinham necessidade de existir, que não era necessário. A Suécia prova isso. A Suécia não fechou em momento algum. Não interrompeu aula em momento algum. E está aí o número de mortes por milhão de habitantes mais ou menos na média dos outros países também. Ou seja, essas medidas todas foram besteira. E agora vem o custo de pagar por essas medidas. Porque o fato de elas serem inúteis totalmente não quer dizer que elas não têm um custo. Elas têm custo. Esse é o grande problema do governo. O governo erra muito. E daí você paga pela ineficiência do governo. Não é o próprio político que paga pelas merdas que ele faz. Então agora a inflação na União Europeia cresceu muito. Aí qual é a solução da Espanha? Eles vão fazer o imposto nas grandes empresas energéticas e financeiras. Vão aumentar os impostos nas grandes empresas. Repara, eles estão fazendo o princípio da TMM. A TMM fala isso. A inflação está alta. Vamos botar imposto. Aumenta imposto que é para enxugar dinheiro do mercado. Só que isso não funciona. Porque no final das contas a ideia deles é tributar as grandes empresas porque o rico a pessoa rica pode pagar tributo tem que pagar a sua taxa justa e coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês. Rico não paga imposto. Rico repassa imposto. Empresa só repassa imposto. Ela não paga imposto nenhum. No final das contas ele vai botar esse imposto nas grandes empresas energéticas. Sabe quem é que vai acabar pagando isso? O consumidor de energia elétrica. Ah, vai botar nas grandes empresas financeiras. Sabe quem vai pagar isso? O cara que tem conta em banco. A tarifa no banco vai ficar mais cara. Ele vai ter que pagar esse custo de alguma forma. Não tem jeito. Esse negócio de taxar empresas é besteira. Quando você taxa você taxa sempre a sociedade como um todo. E geralmente os pobres acabam pagando a maior parte desse imposto porque o rico bem ou mal faz um planejamento tributário ali dá um jeito de pagar menos. O pobre não tem essa capacidade. E como tudo acaba sendo a tributação não existe tributar essas pessoas ou tributar essas empresas. Quando o governo tributa sempre vai acabar sendo pago por toda a sociedade por todo o mercado. Então é isso daí. Mais uma medida socialista idiota que vai acabar prejudicando ainda mais os espanhóis do que ajudando alguma coisa. O executivo falou que não porque essas empresas estão lucrando muito é muito dinheiro que elas estão ganhando com o aumento do custo da energia elétrica e coisa e tal e vamos taxar. Ou seja, vai aumentar mais ainda o preço das coisas para as pessoas comprarem. No final das contas não tem jeito, não tem como se resolver esse tipo de problema lá na Europa. E o fato da Europa estar toda com problemas desse tipo mostra o porquê que o euro atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez em 20 anos. Caramba! Impressionante mesmo. Em 20 anos, para quem não sabe, é desde a criação do euro. Porque quando o euro foi criado foi 2022, 2020, não sei, mas enfim, nessa época. Mais ou menos a Europa está com problemas financeiros sérios. Agora, só fazer um parênteses que eu acho muito importante deixar claro aqui. Tem muita gente dizendo assim, está vendo? A Europa vai quebrar? A Rússia vai ganhar a guerra das sanções? Não, você não está entendendo. A Europa está passando um aperto, está passando um aperto mesmo. Não vou dizer que não está não. E não tem nada a ver com sanções ou com guerra da Rússia. Tem a ver com as medidas da pandemia, essa rebarba que está passando todo mundo, inclusive a Rússia, passando por isso lá. Mas é aquilo que eu falo, a Europa está passando um aperto. Mas a Europa vai sair do outro lado. A Europa tem uma economia muito forte, tem muita gente capacitada lá. Ela vai sair do outro lado com certeza. É muito diferente da Rússia. Que a Rússia não apenas não tem essa estrutura toda, tem uma economia muito menor do que a Europa, a economia da Rússia do tamanho do Brasil. Agora, com as sanções, está diminuindo a cada dia que passa. E mais do que isso, a fuga de cérebros da Rússia já é uma coisa enorme. Um monte de gente abandonando o barco porque sabe que vai dar merda para a Rússia essas sanções. Então, a Rússia está perdendo seus melhores talentos com essa absurda invasão da Ucrânia. E no final das contas, o que é um estorvo para a Europa vai ser duro. Não vou dizer que não vai ser não. Mas isso daí está sendo duro não por causa da Rússia ou das sanções. Está sendo duro por causa das decisões no passado da Europa. O que para a Europa vai ser uma dificuldade? Para a Rússia, meu amigo, vai ser a morte. A economia na Rússia está acabando. A gente já viu aqui, já fiz vídeos aqui falando sobre a produção de carros na Rússia que praticamente acabou. Ninguém mais compra carro. Shopping centers que você anda por lá que está tudo fechado, as lojas, não tem mais... O número de clientes diminuiu muito porque está todo mundo incerto com o futuro. Aviões, os voos domésticos estão cada vez mais difíceis, menos previsíveis porque não sabem se vai ter avião para fazer o voo, se o avião vai estar com manutenção em dia ou não vai estar. Enfim, não tem dúvida nenhuma não. Essas sanções doem na Europa. Doem, mas principalmente pelas decisões passadas da Europa. Na Rússia, essas sanções são a morte. Não é à toa que a Rússia quer tanto levantar essas sanções. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.